Maluxira, família Ramoto, com a Comissão Menazem, município Balcal, recolhão na restos mortais saudoso Biques Fui e ao Aibobo, posto administrativo o sul, município Viqueque. Foi na leite, família, colega, Ramoto, com o Conselho Veteranos, município Balcal, Valentim Força Defesa Timor-Leste 1º Batalhão Balcal, recolhão na restos mortais saudoso Leandro José da Costa Biques Fui e ao Aibobo, posto administrativo o sul, município Viqueque. Tuir biografia saudoso Leonardo José da Costa Biques Fui, morre-se a aldeia de Saguá, suco Samalari, posto administrativo Laga, município Balcal, e a Lourão Ida, Fulano Janeiro, tinan rihundato se lima nulo resim hat, o si aman a resi robo, no inan libatai saudoso Nudar o Andatoluk, o si mau alin na em lima. Saudoso Biques Fui, envolve irresistência, a hu-hu-si tinan rihundato se hito nulo resim lima, bem ira ocupação ilegal em Indonésia, tamai iha Timor-Leste, saudoso enquadra-an o voluntário, a mutu co-força armadas, libertação. Ihatinan rihundato se hito nulo resim lima nilar, saudoso Biques Fui, assume cargo Nudar Comandante, secção Fade. Ihatinan rihundato se hito nulo resim nem, saudoso Biques Fui, assume responsabilidade, Nudar Comandante, secção, ba-força intervenção, no enquira base apoio Rahum Ihaloronrofulan novembro, dinan rihundato se hito nulo resim lima, saudoso nunca rende bem inimigo, sir, tamo saudoso, ro-convicção absoluta, ba-u-con-or-race-gan. O firmeza, saudoso Biques Fui, na fato infirme, iha luta, ro-de a mutu co-nia compatriota, sir, anessan comandante, sub-chefe maior valentil, David Alex Daitula, no saudoso, continuo retanfer, mudar comandante secção, no enquira, moz, planeamento, guerrilha, ba-comandante David Alex Daitula, iha resião dois. Situação tristeza, rafalun colega, no família sir, iha lorong ida fulano janeiro, dinan rihundato se ualo nulo resim hito, Biques Fui, mate, iha batalha, hamutu co-nia soldado sir, anessan reni resi, maumeta, no juse lemos, bo o so. Veterano Fernando Guzmão Berdu, atual presidente, conselho combatentes, libertação nacional, balcão, no veterano Tomé Lemos, carlele, fossa sincata, saudoso, Biques Fui, mate, tambahetan, o russi, força indonesia, iha are o aibobo, posto administrativo, o sul, município, o Viqueque. Momento nia, auseibe soldado, nia, maca, mia, responsable comandante, iha, e me ba, amene, seksaombe, comando ni mia, quando un nia, ame ba, beba, operação ruma, nia, maca comanda ame, ame ba, ame, 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 imbus, kadakari, ame, 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 pirusinal, ame, ame, ansalto, nume, assalto, ame, ame, cosseombe, ame, 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 say, amene, optimism, ame, ame, A captura foi um dos primeiros anos, e foi um dos primeiros anos que a gente foi morta. A comandante, a comandante, foi um dos primeiros anos, e foi um dos primeiros anos que a gente foi morta. e que os meus irmãos estão aqui. Então, a família nos agradece para o nosso grupo, que nos ajudam a nossa família, e que os meus irmãos estão aqui. Eu soube que eu soube, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL